Lugares escondidos que 99% dos jogadores não conhecem Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês Salve salve rapaziada do Youtube Mano, primeiro truque que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Lugares escondidos aqui, velho Vocês vão vir aqui mano, ver morte aqui ó Todo mundo conhece aqui rapaziada, cidadezinha futurista aqui ó, beleza? Então mano, tem um truquezinho aqui, um lugar escondido aqui ó Vou marcar bem pra vocês, bem onde é nessa casa aqui maior zona mano ó Vocês vão vir aqui e aqui vai ter ó Um cofre rapaziada Vocês vão desbloquear aqui, vocês vão ver o teu dinheiro que vai ter aqui dentro, tropa Ó 500 pila rapaziada Acionou o alarme ali A porra toda Então mano, truquezinho aí ó, lugar escondidozinho, pouca gente sabe disso mano É, 500 reais da gelada pra você comprar o culpador direto, beleza? Então vale muito a pena aí rapaziada, quem quiser pegar isso aí Então vamos pro segundo truque Salve salve rapaziada Último truque rapaziada É aqui mano, pode vir ó Rapaziada, tem um truquezinho bem bacana aqui Cemitério, eu acho que vocês já pularam aqui doido É bem bacana Ó, vocês vão vir por aqui ó Todo mundo passa mano, e não vê isso aqui, tá ligado? Todo mundo só lute aqui E tem um lugar escondido aqui rapaziada ó Vocês vão conseguir subir pra cima aqui ó E lembrando mano, que o lute aqui é bem da hora rapaziada O lute aqui é bem da hora mesmo Ó Rapaziada, comenta aí se vocês sabiam disso aqui doido Eu acho que pouca gente sabe desse truquezinho aqui Desse lugar escondido aqui rapaziada Eu acho que muita pouca pessoa sabe disso Tá ligado? Deixa nos comentários aí se vocês sabiam E rapaziada, se vocês sabem de outra curiosidade que tem aqui Algum lugar escondido que tem aqui Deixa nos comentários aí Ou fala direto comigo no estraga hein rapaziada Pra nós trazer o vídeo pra rapaziada aí, beleza? Lugazinho da hora aqui Escondido aqui ó Beleza? Então mano Só dá pra tocar uma vez Eu acho Dá pra tocar uma vez Beleza? Então, os dois lugares escondidos mano Que eu trouxe hoje Trouxe pra vocês aí Acho que cada jogador dá pra tocar uma vez Cada jogador dá pra tocar uma vez Tá ligado mano? Então rapaziada O negócio que eu tava reparando aqui mano A igreja que eu tava tocando era aquela ali ó E a gente tem outra igreja aqui também mano Que dá pra tocar também, beleza? E eu falei mano Que Só dá pra tocar uma vez Mas não é não Tem um tempozinho tá ligado? Você espera o tempo e consegue tocar Aqui é do mesmo jeito rapaziada Você vem cá Sobe na escadinha Mesma coisa E mano Isso aqui é interessante mano Se tiver aqui Tiver cara arredor aí Você Vem cá e aperta Pode falar que tá aqui ó Pode ver aí E ali também Só tem um outro rapaziada Então mano Um lugarzinho bacana aqui Beleza Então deixa o likezão aí rapaziada Se inscreve no canal Compartilha com os amiguinhos aí E até o próximo vídeo rapaziada Valeu É nóis Fui E aí